E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Chico e bora lá para mais uma review. Como vocês estão vendo aqui em cima da bancada, hoje nós vamos falar sobre um arguile. Um arguile que chegou para mim recentemente e que está sendo muito bem falado. Todo mundo que compra gosta, é um arguile que vende muito bem lá na Europa. O pessoal lá da Espanha tem uma aceitação muito grande por ele. E é um arguile brasileiro. Um arguile que o pessoal produz em Goiás. Então, vou estar mostrando para vocês aqui todas as partes que vêm nele. São seis partes. Vamos começar mostrando para vocês a resina. Resina bem bonita. E o legal de ser resina, a parte do corpo do arguile, é que nenhuma vai ser igual a outra. Todas vão ser diferentes. Então, a pessoa pode ter um rosa com azul, a mesma cor desse daqui. Só que vai ser diferente. Porque na hora que você coloca na forma, escorre para um lado, escorre para o outro. Então, não fica igual. Tá? Aqui a resina. Aqui a gente tem o coração. O coração do arguile. Esses dois furos juntos da mangueira. E esses três furos aqui do respiro. O sistema de respiro dele é um pouco diferente. Não é por bolinha, igual os convencionais. E eu já vou falar para vocês do respiro. Encaixe de rocha e suporte de prato. Beleza? Aqui está o segredo do respiro deles. É um sistema de arruela. Que você encaixa aqui no coração. Quando você puxa, ele trava. Quando você dá a purgada, ele sobe. Essa fumaça passa por dentro da resina. E vocês vão ver o que acontece. Dá um stem de inox. E a stem que liga o coração ao encaixe de rocha, também de inox. Essas partes são de alumínio. Está bem pesado, muito bem feito. Eu vou montar para vocês. E a gente já volta fumando. Fala pessoal. Voltamos aqui. O arguilha já está montado. Eu esqueci de falar. O principal, né? Cabeção. Esqueceu. A marca do arguilha é Naib. Esse aqui é o modelo Manic. Então, já está montado. Coloquei uma borro. Um rochizinho Enigmata K2. Duas peças de ar e elegância. E vou falar para vocês do fluxo. Vou mostrar o respiro. O fluxo é bem leve. É padrão arguilhas brasileiros. Que é aquela vazão absurda de fluxo. Para quem gosta de mais restrito, não vai achar legal. Então, para mim, eu já gosto um pouco mais de fluxo. Quando eu quero fumar mais restrito, eu pego algum tradicional. E aí, fica tudo certo. Vou mostrar para vocês como que funciona o respiro dele. Não sei se deu para vocês verem a fumaça saindo. Ela sai aqui em volta da resina. Um efeito cascata. Eu vou fazer um truquezinho de fumaça aqui, que a galera posta bastante foto. Até aí, eu postei um vídeo lá no Insta. Já aproveita e segue lá. Arroba Arroca Chico. Valeu? Dá uma olhada. Fica muito bacana. E é isso aí. O arguilha é bem bacana. Bem bonito. Lembrando, não vem com prato. Mas prato encaixa, a maioria que tem no mercado aí vai encaixar certinho. Esse daqui é um da Regal. É o Classic, que vem junto com os Regal novo. Então, quem tiver interesse em adquirir, acessa o Instagram deles. É a Naib Ruca. Como eu falei, é um arguilha que dá para dizer que é de exportação. O pessoal na Espanha gosta muito. Tem bastante lá. Tem uma página da Europa deles, onde tem bastante postagem. Então, é isso aí. Vou curtir meu tabaquinho aqui no Naib Menek. Valeu? Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.